Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas e o Boletim Tempo desta quinta-feira começa agora. Na madrugada de hoje, os detentos Jackson da Silva Vitalino, de 26 anos, e Breno da Silva Lira, de 18 anos, foram encontrados mortos dentro de uma cela na unidade prisional do Puraquequara. A CEAP informou que não foram identificados hematomas, sinais de violência ou luta corporal. Os dois, aparentemente, teriam usado drogas. O inquérito vai apurar as causas da morte. O estado precário de conservação em algumas vias do Distrito Industrial, na zona sul de Manaus, parece não ter solução. Em dias de chuva, a situação se agrava e é praticamente impossível trafegar em alguns lugares. Esta rua, no Distrito Industrial de Manaus, é de difícil acesso para os motoristas, principalmente para quem dirige veículos pesados. Eles têm que reduzir a velocidade para conseguir passar por causa dos buracos. É uma verdadeira maratona. A estrada do Marapatá, que dá acesso a várias empresas do Polo Industrial de Manaus, mas parece um ramal. Um grande trecho no local está todo tomado pelo barro. Não tem asfalto. Nos dias de sol, a poeira toma conta do lugar e compromete a visibilidade dos motoristas, podendo causar acidentes graves. E quando chove, a situação é ainda pior. Que fica um lamaçal muito grande aqui. E está melhor um pouco, porque o pessoal de uma fábrica aí, esse pessoal que fica ali para trás, que colocaram um aterro aqui, senão estaria muito pior. E nós estamos esperando ainda, a promessa que falaram que eu ia ajeitar aqui, nós estamos esperando por isso. Esta área do distrito é onde estão localizadas grandes fábricas do Polo Industrial de Manaus. Muitos carros, e principalmente caminhões carregados de cargas pesadas, passam pelas ruas todos os dias. O que afeta a estrutura asfáltica que ainda resta no lugar. A pista, sede e rachaduras começam a aparecer no chão. Alguns buracos já viraram crateras. Carro quebrando direto, entendeu? E eles não estão arrumando uma solução. Todo tempo é assim. É perigoso? Muito perigoso, muito. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, já há um projeto para a reestruturação das vias no distrito. Em nota, a Seminf informou que a licitação para o recapeamento das vias do Distrito Industrial está em fase de abertura das propostas. Depois de ser contratada, a empresa terá cinco meses para entregar o projeto e dar início às obras. E na madrugada de hoje, um homem ficou ferido depois de perder o controle do veículo e bater em outro carro e ainda em uma árvore. O acidente foi na avenida de Jauma Batista com o João Valério. Segundo testemunhas, o condutor vinha em alta velocidade quando provocou a colisão. A vítima foi encaminhada ao hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado, na zona leste de Manaus. O novo superintendente da SUFRAMA tomou posse na terça-feira em Brasília e ontem assumiu o cargo aqui em Manaus. Uma das preocupações dele é com o desemprego no Estado. O novo superintendente, além de advogado, é engenheiro de pesca e servidor público do Estado. Trabalhou na Secretaria de Planejamento, além de ser professor concursado da Universidade Federal do Amazonas. Ele assume o cargo da ex-superintendente Rebeca Garcia. Empresários e representantes das federações da indústria participaram da cerimônia de posse. Eu viajei o mundo inteiro defendendo Zona Franca. Estados Unidos, Japão, China, em vários locais. Então eu tenho uma ideia de como e onde nós podemos fazer esse trabalho. Vamos reunir com o corpo técnico, vamos ver as agendas. Ele destacou que a superintendência tem metas para combater o desemprego, mas não deu detalhes sobre as ações. Disse ainda que vai fazer uma visita ao Centro de Biotecnologia da Amazônia e buscar parcerias com institutos. É focar numa parceria com os órgãos de pesquisa tipo IMPA, Embrapa, a nossa gloriosa alfândega, onde eu sou oriundo, a OEA. Para que essas pesquisas possam gerar agregação à nossa matéria-prima. Ele também falou que o desafio da SUFRAMA é atrair para o Brasil fábricas de componentes que ainda são importados pelo polo industrial de Manaus. Sobre a Feira Internacional da Amazônia, ela continua cancelada. O motivo é corte de gastos, o que já era esperado pelo setor da indústria. Uma feira dessa, ela envolve um monte de recursos muito grandes. E não tinha ninguém que substituísse o governo federal. Se o governo federal não tem recurso para aplicar na feira, imagina as empresas que estão aí tentando sair dessa crise. O cancelamento partiu do próprio Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A gente fala de política agora, porque o governador do Amazonas anunciou nessa quarta-feira uma redução de contratos nas secretarias de saúde, educação e na casa militar. Uma economia de 315 milhões de reais. Davi Almeida disse ainda que não deve apoiar nenhum candidato na eleição de agosto. Na mesa, o governador interino Davi Almeida e deputados da base aliada. O anúncio foi a redução de custos. A expectativa é que até o fim do mandato, mais de 300 milhões de reais sejam economizados. Só na saúde vão ser 202 milhões. Na educação, 101 milhões. E na casa militar, 12 milhões. A situação do Estado não é fácil não, gente. A nossa arrecadação própria, ela não tem acompanhado o ritmo. As despesas são grandes. As despesas são grandes. E nós precisamos de recursos para poder arcar com os compromissos do Estado. Então, eu preciso, por exemplo, eu tinha orçado esses valores todinhos aí para a aeronave. Eu estou abrindo mão. Eu tinha a compra de 40 milhões de livros paradidáticos, não é isso? Sei lá. Eu não acho que isso vai ser... Isso aí não é prioridade para mim agora, o paradidático no meio do ano. Eu vou deixar de investir esse ano para investir ano que vem. Os cortes começam na semana que vem. A redução de contratos também deve chegar na Humanizare, empresa que administra os presídios. O valor da redução financeira ainda será definido. As verbas vão ser investidas em asfaltamento em alguns municípios, como Manacapuru, Itacoatiara e Parintins. Depois do balanço dos 36 dias de gestão, o governador, em exercício, fez questão de afirmar que não foi eleito ao cargo. Mas disse que enquanto estiver no governo, a prioridade vai ser enxugar os gastos públicos. questionado sobre a candidatura na eleição suplementar, Davi Almeida disse que não vai apoiar nenhum candidato e que só deve concorrer se o partido dele apoiar. Eu tomei só essa decisão hoje, ontem, de não renunciar para o serviço e de não apoiar o mais ou menos. Em relação às obras em andamento, as próximas a serem entregues vão ser a Avenida das Flores e a M070. O interior do estado também deve ser beneficiado. Na segunda, começam os trabalhos em ramais de Rio Preto da Eva. O governador anunciou ainda a instalação da Universidade do Estado do Amazonas em São Sebastião da Tumã. E Itamaraty, no Amazonas, é mais uma cidade que recebe o sinal da TV em tempo. O município é conhecido pelo alto índice de desenvolvimento na educação. E olha, o Canal 11 já chama a atenção dos moradores. A terra de paisagens e pessoas hospitaleiras. Itamaraty, cidade do sudoeste do Amazonas. Por aqui, é possível ver imagens únicas. Um município que registrou bons índices de educação nos últimos anos, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E para o vice-prefeito da cidade, a chegada da TV em tempo pode ajudar ainda mais nesse processo de aprendizado com mais informação. Isso aí é um sonho que a população itamaratiense, há muito tempo, vinha almejando alcançar, né? Porque não tinha esse sinal. Isso aí vai ser algo que vai trazer uma alegria muito grande para as nossas famílias. Então isso, para nós, é de grande valia, de grande importância. Os técnicos não pararam nenhum instante. Tudo para deixar o Canal 11 de Itamaraty em perfeita imagem e som. Como a gente pode ver, Itamaraty é uma cidade rodeada por muito verde e muitas montanhas. Neste ano, a cheia não atingiu tanto a cidade. Por aqui moram aproximadamente 12 mil pessoas que recebem o Canal 11, o SBT Amazonas. Este casal de idosos gostou da ideia. Para os dois, a TV em tempo vai ser mais que uma distração. Vai fazer parte da vida deles. A SBT chegando aqui na nossa comunidade, no nosso município, para mim é um prazer imenso. Para nós é um prazer, nós está precisando ela aí. Ela ficou feliz? Ficamos felizes dela estar aqui com nós. Itamaraty em peso agora acompanha o jornalismo que conversa com você. A gente é que fica feliz em chegar aí, viu, Dona Maria e seu Raimundo. Olha, gente, a gente vai mostrar como a população amanhã, né, de Humaitá recebeu a chegada do sinal da TV em tempo no município. O nosso sinal já está em mais de 30 cidades no interior. Não perca! O Boletim em Tempo amanhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa.